Vamos fazer o seguinte, vamos aprender a plantar. Ontem a gente aprendeu a plantar e cuidar da hortelã, que a gente usa muito, né? No dia a dia faz o chazinho de hortelã, usa como temperinho. Hoje, uma outra que eu amo, essa não pode faltar na hortinha, é manjericão. Dá uma olhada porque o Rondal Fidêncio ensina tudo sobre manjericão aqui, ó. Que tal a gente fazer aquele molho pesto com o manjericão colhido diretamente na nossa casa? Seja só no vasinho, na sua hortinha, o importante é que você cultive e depois faça a colheita. O que eu vou te ensinar agora? A reprodução do manjericão pode ser feita de duas formas possíveis. A mais básica e mais natural, não sei se você sabe, pode ser por semente. É a mais natural, digamos assim. Aqui na ponta a gente tem a flor do manjericão, que inclusive ela atrai bastante beija-flor. Eles gostam demais dessa florzinha. Quando ela começa a secar, eu posso fazer esse movimento, retiro as sementes e... Você já ouviu falar na expressão semear a lanço? É quando eu, olha que lindo, eu lanço as sementes no solo. As mais fortes vão germinar e vingar, dando origem a uma planta nova, que no meu caso, nesse caso, origem a um manjericão. Porém, a outra forma mais rápida de fazer muda é por estaca. Você já ouviu falar de muda por estaquia? Nada mais é do que eu pegar um pedaço da planta e, a partir dele, eu faço a minha muda. O detalhe mais importante aqui é que eu jamais posso fazer com um pedacinho de galho novo e molinho. Você vai ver que essa parte nova da planta é um galinho verde ainda, muito fininho. Isso não vai virar uma estaca. Então, a minha parte importante é que a gente chama de parte semilenhosa ou lenhosa, é só você lembrar de lenhosa, lembra lenha, lembra madeira. Olha só a textura de madeira, né? Essa é a textura semilenhosa ou lenhosa, que é diferente da nossa pontinha verde. Inclusive, é molinha, olha só. Venho com a minha tesourinha de poda sempre bem limpa e bem afiada e faço um corte seco e preciso. O que é um corte seco e preciso? É quando eu não fico fazendo assim no meu galinho, que vai machucando ele todo. Por isso, a importância da tesoura estar sempre bem limpa e bem afiada. Essa parte que eu retirei é a nossa estaca. Se eu enterrar mais ou menos aqui, vamos porque aqui embaixo é o nosso vasinho com terra. Qual é o processo que ela passa? As folhas de baixo mais antigas vão amarelar e vão cair. Então, se eu quiser me antecipar, eu venho e já retiro as folhas de baixo para ajudar a nossa mudinha a ganhar força mais rápido. Não retiro todas porque as folhas de cima é que vão ajudar na fotossíntese, dando aí vigor para a nossa mudinha prosperar. Vou regar a minha mudinha quase todos os dias sem encharcar. Se eu perceber que a minha terra está ali um pouco úmida, eu pulo aquele dia e não faço a rega. E nem preciso encharcar demais. Coloco só um pouquinho, afinal, é um bebezinho ainda. Então, ele vai tomar menor quantidade de água. Combinado? Muito bem, eu gosto muito dessas dicas porque eu sei que mexer na terra é uma terapia, dá uma aliviada na mente, é bom demais, né? E cultivar uma hortinha não é saudável? Olha, não precisa de muito não, gente. Uma saladinha de tomate com manjericão já é demais de gostoso. Ou então fazer um tomatinho com manjericão no molho para colocar numa massa? Hum, que fica especial demais, viu? Então capricha aí na sua horta.